Este capítulo é rico em ensinamentos. Há quatro deles que me chamaram muito a atenção e eu quero partilhar isso com vocês. Em primeiro lugar, o perigo da bebida alcoólica está no verso 1. Quem bebe perde o juízo, além do que se torna escravo do vício. O álcool tem destruído pessoas, lares, futuros. A bebida tem causado muitas tristezas, cônjuges sofrem, filhos são maltratados. Você conhece alguém que tem problema por causa das bebidas alcoólicas? Ore por essa pessoa e ajude essa pessoa de alguma forma. O segundo ensinamento diz respeito à vingança. A vingança é uma coisa muito séria. Muitas vezes algumas pessoas nos maltratam, causando-nos profunda tristeza, profunda mágoa. Em situações assim, dá vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Mas sabe, quem se vinga, às vezes acaba sendo mais insensato do que a pessoa que lhe fez mal. O melhor a fazer é, como diz o verso 22, deixar que Deus faça a vingança por nós. Em terceiro lugar, o verso 29 nos lembra que os jovens são fortes. Isso é verdade. Os jovens são fortes em saúde, em disposição, em motivação. Jovem, use sua força para ajudar as pessoas e para honrar o nome de Deus. Em quarto lugar, o verso 29 também afirma que o enfeite das pessoas de idade é seu cabelo branco. Sim, cabelo brancos são sinônimo de vida longa, de experiência, de sorrisos e de lágrimas. Precisamos respeitar a experiência da vida das pessoas. Fuja da bebida, fuja da vingança. Use sua juventude para honrar a Deus e com a experiência de longos anos vividos, oriente as novas gerações. Um grande abraço para você e que Deus o abençoe.